Tiago chegando, mas que vai querer comer? Fala mãe, como é que você está mãe? Senta aí filho Eu não vou sentar não, você entendeu? Eu já vou sair já, só passei só para ver como é que só estava Só para isso mesmo Filho, que cara é? O que está acontecendo? As coisas da vida mãe, as coisas da vida Tem certeza que você não quer comer um pouquinho? Você não está comendo só isso? Você está de regime? Não, já estou finalzinho já Não, não quero comer nada não Só passei mesmo para ver como é que só está Se não está tudo bem Filho, eu estava bem, agora estou ficando preocupada com você Não, não fica preocupado comigo não Isso são coisas da vida Isso aí é eu que tenho que resolver E vou resolver Eu não posso te ajudar em alguma coisa filho Me conta aí, de repente eu posso te ajudar? Não, não é balão Pode deixar, eu vou resolver esse negócio Mãe, está tudo bem? Estou indo embora Vou até conversar com o Vanusa Faz coisa aí mãe, pode deixar Calma filho, vamos conversar mais Desabafo Deixa aí mãe Tá, meu filho está com algum problema e não quer me falar Tiago Nada, eu só não quero que fique pegando em mim Para com isso, eu já falei Qual o objetivo de você ficar pegando em mim? Tiago, você é meu marido Aqui, Tiago Vamos sair um pouco, vamos tomar um sorvete Deixa eu conversar Não, vou sair não Se eu for sair, eu vou sair com os amigos meus aí Mas eu vou sair sozinho Tiago, ultimamente você não quer sair comigo, não quer fazer nada Não deixa eu te encostar Fica com essa frieza dentro de casa O que que está acontecendo, Tiago? Eu não quero conversar sobre isso Não quero falar nada sobre isso Só me deixa em paz Eu estou entendendo, você está enjoado de mim? Manuza Tiago Me deixa em paz, só isso Só isso O que que está acontecendo com o Tiago? Ele não era assim O que que está acontecendo com o Tiago? Tiago? Oi Manuza Por que você está penteando cabelo? Você vai sair? Eu vou dar uma saída Ô Tiago, você nem almoçou e acabou de chegar também E já vai sair assim? Pois é Quando eu chegar eu como? Tiago Não fica me esperando não Pode ficar à vontade Quer acabar com você? Não, quer não Deixa eu ir com você, a gente conversa Não, deixa eu ir, deixa eu ir Ai meu Deus Estou até preocupada com o Tiago O que que está acontecendo com ele? Vanuza? Dona Romilda Tudo bem? Hum, que surpresa, sogra Deixa eu te perguntar Tiago está aí? Ai, Tiago não Tiago mal chegou em casa, não quis comer e já saiu, dona Romilda Por que? Eu queria muito conversar com ele Ele foi lá em casa, Vanuza Você acredita que nem da minha comida ele quis? Sério? E ele sempre quando vai lá, ele come, ele gosta da minha comida Ele mal conversou comigo Está muito triste O que que está acontecendo, Vanuza? Você sabe de alguma coisa? Dona Romilda Eu não queria falar nada pra senhora não, pra não te preocupar Mas já que ele já está nessa situação chegando na sua casa assim Me fala logo, Vanuza Eu já estou ficando... Na realidade, eu não sei o que ele tem Mas, ultimamente, tem uns dois meses pra cá Que ele está me tratando com indiferença também Teve um dia que ele saiu, ficou o dia todo fora Saiu seis da manhã e chegou tantas horas da noite Perguntei ele, ele falou que estava no médico fazendo os exames A partir daí, ele mudou comigo totalmente Nossa, Vanuza, será que está com algum problema, Vanuza? Ele quer falar nem pra mim, nem pra você? Dona Romilda? Será? Olha, se pelo menos ele tivesse trago aí os exames Eu ia dar uma olhada, mas ele não trouxe papel nenhum Olha, fiquei agora até preocupada, será? Olha, Vanuza, eu vou falar a verdade pra você Eu estou com um aperto, estou num grande no coração Estou tão preocupada Se você souber de alguma coisa, Vanuza, você me fala? Sim, com certeza Eu vou até questionar ele sobre esses exames Que eu nunca vi os resultados Vou questionar ele e eu vou conversar com ele direitinho Tá bom, Dona Romilda? Não tá, Vanuza Não se preocupa, não Qualquer coisa você me fala Tá bom, pode deixar Fica com Deus Tchau, vai com Deus Meu Deus Agora eu fiquei com a pulga atrás da orelha Será que o Thiago está com alguma doença? Ai, meu Deus Por que ele não fala comigo? Se mesmo ele estiver, eu jamais vou abandonar ele Nós casamos pra vida toda Ai, meu Deus A Ana Romilda já mandou um monte de mensagens Eu já mandei um monte de mensagens pro Thiago O Thiago não responde Até agora ele não chegou Ai, Matheus, será que aconteceu alguma coisa? Tiago? Oi, Matheus Tiago Onde você estava até a hora dessa, Tiago? A gente está tudo preocupado Eu, sua mãe A gente está Quase que a gente foi pra polícia Você está passando bem? Por quê? Tiago, você está passando bem? Como é que está a sua saúde? Tiago Manuza, eu estou muito bem Está tudo bem comigo Então explica, Tiago Por que você está assim diferente ultimamente? Manuza, é porque eu não sei Eu não sei como falar com você O que foi, Tiago? Pode falar qualquer coisa, Tiago Eu sou sua esposa Eu vou ouvir Eu vou te compreender Tá bom Eu tomei uma decisão E eu quero me separar de você Tiago Como assim? É, não dá mais A gente não está convivendo mais Eu não estou satisfeito Tiago Mas separar? É, separar Eu não te amo mais Acabou aquele... Não, Tiago O tempo que a gente está junto, Tiago A gente fez uma vida juntos Mas veja bem Eu não estou passando bem Não está legal entre nós dois Tiago Eu entendo Talvez você esteja com problema de saúde Eu vou te ajudar Não, não estou com problema de saúde, não Então... Então o que está acontecendo? Não é nada, é coisa minha mesmo Você é uma garota nova ainda Você pode arranjar outro que te faça mais feliz Porque... E você, Tiago? Eu... Seguei a vida Eu... Na realidade é essa e... Bom, você queria ouvir E é isso que eu tenho para falar para você Você é inteligente Mas isso não, Tiago A gente é casado há muito tempo Se eu errei, você fala Eu vou botar... Eu sei, foi difícil a minha decisão, mas... Bom... Tchau Meu Deus do céu, Vanusa Por que aconteceu isso? Espera aí que ele está chegando Depois a gente conversa Tchau Oi mãe Tiago Falei O que está acontecendo? Por que você largou a Vanusa? Ah, ela já te ligou? Eu estava falando com ela agora, Tiago A gente estava uma preocupada Ela preocupada Eu preocupada E agora vem essa notícia Que você largou ela Por que, Tiago? O que está acontecendo? Tá, mãe Eu não queria falar com vocês Eu não sabia nem o que falar para vocês É, eu me separei dela Porque eu estou com um caso com a menina Não acredito, Tiago Que você vai largar uma menina boa Dedicada Trabalhadora Que faz tudo por você, Tiago Que você pegar uma menina Que você não sabe, Tiago Ah, mãe A gente é novo ainda A Vanusa arranja outro lá Sei lá Eu quero ser feliz Será, Tiago? Que você vai ser feliz? Estou apaixonado pela menina lá E acho que é isso mesmo Eu vim até que passei aqui na casa da senhora Porque eu já saí lá da casa dela E estou indo de viagem também Eu vou lá para a casa da menina E ela não mora por aqui, tá? Ela mora em outra cidade E eu vou ter que... Vou para lá Depois eu te ligo E a gente conversa melhor É, Tiago Você pensa direitinho, Tiago Você pode se arrepender Do que você está fazendo A Vanusa é uma menina boa Já te falei Já pensei muito, mãe Já pensei muito E a decisão é essa Eu te ligo, mãe Tá bom? Então tá Não adianta eu falar nada Vai com Deus Meu Deus do céu Que cabeça do Tiago Largar uma menina boa dessa Por uma aventura Que ele não sabe nem se vai dar certo Nossa, já é uma hora dessa Você não chega Onde que você deve estar uma hora dessa? Todo dia agora Da final de semana Você tem... Você sai? Como posso fazer? Ah, já sei Vou ligar pra você Vou ligar Saber onde você está Por que você está fazendo isso comigo Atende Quer ver? Não vai atender Não vai atender É sempre assim Alessandra? Oi, Tiago Onde que você está? Estou te procurando aqui Já amanheceu o dia Você não chega em casa Todo final de semana é isso Você sai na sexta Se some Ai, Tiago O que foi? O que você quer, hein? Você sabe que de manhã Hoje eu estou saindo da balada Eu não quero o assunto com você, Tiago Mas que balada? Você sabe que eu separei da minha esposa Pra ficar com você Agora você vai pra balada E me deixa em casa? Tiago, você separou Porque você quis Você sabe muito bem Que eu nunca pedi isso Você sabe que eu gosto Da minha liberdade, Tiago Eu gosto de curtir a minha vida Eu não tenho tempo Pra ficar com você, não Você separou Porque você quis Eu não acredito Que você está fazendo isso comigo Eu não acredito Depois de tudo Que eu passei com você Tiago, eu não tenho tempo Mais pra você Tá Mas Vem em casa pelo menos Pra gente conversar, né? Não Eu não vou voltar mais, Tiago Eu não vou voltar Eu vou curtir a minha vida Olha Você Vai curtir a sua vida também Vai fazer outras coisas Eu não quero mais saber de você Tiago Não estou acreditando nisso não Quem é? Parece que eu estou ouvindo voz Aí com você Quem é? Ai, não é Não é ninguém não, Tiago Tiago, ó Vê se me esquece, tá? Tá Tchau Tchau Eu não acredito Que isso está acontecendo comigo Eu larguei Vanusa Que me amava Pra ficar com o Lele E faz isso comigo Eu vou Eu vou lá na casa da minha mãe Eu sei que faz tempo Que a gente não se fala Mas eu vou lá na casa da minha mãe Resolver os problemas Quem sabe Vanusa Me perdoa Eu vou lá Mãe? Ei, filho Lembrou que tem mãe agora? É, mãe Lembrei Ainda bem que tem a mãe, né? Aqui aconteceu O que eu posso falar pra senhora? Mãe? Cadê? Você não trouxe a sua... É, aí que está o problema Você sabe que eu saí daqui, mãe? Pra ficar com a menina Ela era nova, né? É muito novinha Acho que não deu certo a gente, não Ela sai na sexta Só quer saber de balada De bebida Quer sair com as amigas dela E agora Ela falou que nem vai voltar mais Só agora que você viu isso, Tiago? Esse tempo todo está com ela Agora que você Você viu esse defeito dela? É, mãe Eu cometi esse erro Engano O que eu posso fazer? As coisas é da vida, né? Eu errei Agora Eu posso ficar aqui? Fazer o que, né, Tiago? Mãe é mãe, né? Deixa eu te fazer outra pergunta Ivanusa Sabe dela? Sei Porque eu falo com ela todos os dias Pelo menos Ela fala comigo Eu falo com ela Diferente de você, né, meu filho? Deixa eu te fazer uma pergunta Sobre Ivanusa Ela... Ela arranjou outra? Pergunta você mesmo pra ela, Tiago Tá O que é que agora você quer saber disso? Você acha que Ela vai te querer de volta? Depois de tudo que você fez pra ela? Será que não, mãe? Uma menina boa, Tiago Fazia de tudo pra você Você foi trocar ela Por um azinho aí, ó Que só quer saber de balada Não quer saber de nada Será que eu vou conversar com ela? Nem me recebe, não? Será? Sei lá Ó Se você quiser tentar É você e ela Eu não posso me meter nisso, não Tá Eu vou fazer o seguinte, mãe Eu vou lá na casa dela Ela não tem marido, não, né? Tiago, vai lá você mesmo E vê com seus próprios olhos Tá bom? Eu não vou ficar te falando O que que ela tem O que que ela não tem, não E esse tempo todo Você não procura ela Porque que agora você quer saber? Então vai lá pessoalmente E vê isso com ela Se fosse a senhora Não só me aceitaria? Se o lugar não Só no lugar da Vanusa Eu aceito porque eu sou sua mãe Não, no lugar da Vanusa Tiago, eu não aceitaria não É isso que eu tô preocupado Eu não aceitaria, Tiago Porque, poxa Vou me colocar no lugar dela O que você fez Eu não aceitaria Tá Mas vou lá Mãe, eu vou lá Mas o coração dela é dela O meu é meu Então vocês dêem lá O que que vocês fazem Vai lá conversar com ela Tá bom, tô indo lá Tosse pra mim, hein Tomara que dê sorte mesmo Dela aceitar Já vai Tiago, eu não tô entendendo Por quê? Por que que você tá vindo aqui Pra conversar comigo? O que que você tá querendo, Tiago? A gente só bateu um papo, ué Não pode não Já passei na casa mãe Pelo jeito você não casou de novo, né? Isso não vem ao caso agora Tá Tá certo Eu quero saber o que que você tá fazendo aqui na minha casa Bom, você sabe Você não sabe É... Meu relacionamento lá não deu certo Ah, não deu não? Não É uma menina nova demais Só quer saber de balada Chega na sexta-feira Ela soma com as amigas dela Só volta na segunda E pra mim não deu certo E aí Eu... 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 Pedi ela pra... Que eu ia embora Entendeu? Ah, tá Tá E o que que eu tenho a ver com isso? Você veio aqui na minha casa pra contar isso? Então, aí que tá, né? Já que você não arranjou outro E eu tô aqui Que tal a gente voltar? Tiago Tá, mas Primeiro Eu quero saber uma coisa que Fiquei pensando esse tempo todo que você tava longe Já gostei desse tá O dia que você falou Que você tinha médico Que você passou o dia todo Eu perguntei Tiago O que que você tava fazendo? Ah, eu estava no médico Você estava no médico mesmo? Ah Fala a verdade, Tiago Não, eu não tava no médico Eu tava com ela Pois é Eu preocupada Eu, sua mãe Preocupada o tempo todo Achando que você tava com uma doença Que você tava Passando necessidade aí De alguma coisa aí Que você não queria nem encostar na gente Tiago Volta Pra onde você veio? Volta pra ela Vai lá Faz o que você quiser com ela Eu não vou querer você Você mentiu pra mim Você me enganou Eu aposto, Tiago Eu aposto Por ela ser nova Ela te deu um pé na bunda E você veio, ó Rapidinho aqui pra mim Me esquece Eu te dei todo o amor Do mundo pra você Você não deu valor Vai embora Procura a sua novinha Vai curtir a vida Pra mim chegar E outra Quem disse pra você Que eu não tenho outro Eu tenho namorado Tá bom? E já tá quase na hora De ele chegar Então Dá licença Vai embora Vai embora, Tiago Acabou Vai com a sua novinha Vai se divertir Tchau, Tiago Tchau, Vanusa E aí? Gostou do vídeo? Eu sei que eu errei E saí com uma menina nova E não deu certo Mas Você não acha que a Vanusa Poderia me dar uma segunda chance? Deixe a sua opinião Aqui nos comentários Gostou do vídeo?